Será realizada a 17ª edição da Corrida de Reis em Divinópolis e os corredores devem ficar atentos, as inscrições já estão abertas. Não é isso mesmo, João? O João é o organizador do evento e vai contar tudo pra gente sobre essa corrida. É a 17ª edição da Corrida de Reis, que faz parte do circuito Conheça Divinópolis Correndo, que é a prova de abertura. Nós temos um percurso de 9.700 metros chamado Oficial e um percurso alternativo de 5.000 metros. A premiação no Oficial é para os 5 geral masculino e feminino e para os 3 primeiros de cada faixa etária, faixa etária de 5 em 5 anos. Nós temos 13 faixas etárias masculino e 9 feminino. No percurso alternativo de 5 quilômetros, a premiação é para os 3 primeiros de geral masculino e feminino e para o primeiro de cada faixa etária. As inscrições podem ser feitas antecipadamente na Avenida 1º de Junho, 318, sala 10, ou no dia da prova. A gente pede que o pessoal antecipa as inscrições para agilizar o trabalho da organização. A largada é 9 horas, aí a gente faz o possível para não atrasar. Com certeza. Sr. João, conta para a gente qual é o valor, a taxa de inscrição. A taxa de inscrição é R$ 26,00. Praticamente é um valor simbólico, porque nós usamos a taxa de inscrição para cobrir parte das despesas. No final, a gente tem que completar com alguma coisa ainda para completar as despesas. O atleta que antecipar, nós temos um detalhe, o atleta que antecipar a sua inscrição, e se por qualquer motivo ele não comparecer para participar da prova, o dinheiro dele é devolvido ou fica para cobrir uma próxima inscrição dele. Também aquele atleta que entrar na prova e não completar ela por qualquer motivo, seja um mal-estar, uma distensão, se ele devolver o número e a senha de inscrição dele em separado, nós também devolvemos o dinheiro da inscrição para ele. A gente não faz a prova visando o lucro financeiro, é o bem-estar do atleta, do participante e da população em geral, porque é um esporte barato e a gente faz o possível para que todos participam sem se comprometer. Sr. João, obrigado pelas informações. Ana Cecília Moura para a TV Candidés.